Fala meninas, tudo bem? Se você acredita que ser feliz é um segredo de beleza, você deu play no vídeo certo. Minha convidada de hoje é uma pessoa que leva o riso e a alegria muito a sério. Bem-vinda ao meu universo, Heloísa Pericê. Meu Deus, que honra de verdade ter você aqui. Imagina, eu que me sinto honrada do teu convite. Eu sou sua fã sumida de carteirinha, amo tudo que você faz. Eu acho que é isso mesmo, você traz alegria e eu acho que isso é um dom. Então parabéns por ter esse dom lindo, porque fazer as pessoas sorrirem e quando chega perto de você, poder dar risada, sentir uma energia positiva é muito bom. Fico feliz também de poder ser essa a minha missão. Helo, você sabe que paulista adora ficar íntimo, né? Em cinco minutos, então você já virou de boa. Você é amor, e baiano, que é o meu caso. Então estamos juntas aqui. Eu sou carioca criada na Bahia, imagina. Então tá ótimo. Primeiro olho já. Já fica aí. Coisas acontecem. Exatamente. Acho que tá tranquila. Não vou te atacar não. Daqui até o final vai ser... Daqui até o final vai ser louco. Amor, no final a gente tá nu aqui dançando, agarrando a equipe, puxando todo mundo. Fechou, tamo junto. Acabou. É assim. Exagerada? Não, amor. Pra mim é calça de veludo ou bunda de fora. Não tem meio termo. Chico Anísio me ensinou. Quando a merda tá no queixo, mergulha que só o cheiro é pior. Então eu sou uma pessoa intensa no que eu faço. Não deixo barato, amiga. Não deixo. Eu não levo sonho pro cemitério. Não levo. Mas fala, amor. Dica. Pode falar. Olha só, tô falando que eu recebi essa ordem da sua direção. É, eles são ótimos, né? Eles são... Nossa, sua equipe é uma coisa, é um sonho. É sério. Eu fiquei pegando. Ah, lembrei. Elô, você tem essa ligação super forte com a comédia, com o riso. Faz parte do seu trabalho isso. Mas vem cá, as pessoas te levam a sério. Não, faz parte, nem Cris, não é parte do meu trabalho, é parte da minha pessoa. Eu era aquela criança com dois anos que eu já animava o Natal na minha casa. Eu era aquela criança, entendeu? Imagina. Que imitava a mãe, o pai, a avó, a situação. Você vê que você teve um palhaço, quando isso acontece. A criança com dois aninhos já era solicitada pra poder fazer o stand-up no Natal, na Páscoa, não sei o que. E a partir dali, eu desde pequena já queria ser atriz. De repente, eu nasci assim, eu falava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, a triste. Minha mãe falava, não, quando crescer ela muda. Eu falei, não, não, já tem até meu nome artístico. Linda Streis. Eu achava que era o melhor nome de uma mulher ser linda, porque você podia ser péssima. Quando você falava linda, já dava um upgrade. E Streis, então? E Streis, então, pra mim era brilho. Eu queria certos de Hollywood. Era uma coisa assim. Você queria aparecer, né? Queria, nossa. Uma mostrada toda. Eu não sei onde foi parar essa pessoa, porque eu sou, hoje em dia, a pessoa mais básica do mundo. Gente, olha só, vocês me avisam se eu estiver falando muito. Não, mas tá engraçado. Eu sou uma pessoa que eu não tenho ponto de kill. Alguém começa a fazer assim, ó. Aí eu engajo, você pega a palavra, Carlinhos e Natália cópia. Tem que ser uma coisa toda orquestrada aqui, ó. Fração de segunda aqui. Eu também não sou burra. Já capto no ar, p**** toda. Vamos embora. Vocês estão p****ridos pra editar isso. Ah, então, esse é o problema deles. Esse é o problema de vocês. É de vocês. Atenção. Por motivos de implicância da apresentadora e da atriz convidada, esse trecho não foi editado. A gente é aquele que bate na porta e fala assim, ó, não vou te pagar, tá? Com essa história do cara que estava com dívida, né? Ele sem dormir, sem dormir, desesperado. Quando chegou na véspera de pagar o cara, ele bateu na porta do outro. De madrugada, o cara abriu e falei, só pra dizer que amanhã eu não vou te pagar. Ele, agora eu posso dormir, quem não vai dormir é ele. É só pra avisar que a gente não vai pagar. Bom, tirando esse lado todo, atriz, enfim, artista que você é, ainda você é uma mulher empreendedora, né? Você tem nesses seus negócios com a Ingrid de Maranhes. É, mas eu sou uma pessoa que realmente, a gente que faz a carreira da gente, a gente acaba opinando em tudo, né? Mas eu sou muito empreendedora mesmo, eu sou uma pessoa muito, assim, realizadora. Eu sou uma pessoa que, inclusive, na minha vida eu gosto de obra. Eu amo obra, piro com obra. Eu não posso ver um cimento, acho que é uma coisa mais linda. Você adora fazer obra, né? Eu me enlouqueço com obra. Eu, às vezes, eu quero mudar, assim, só uma porta daqui pra cá, só pra sentir aquele cheiro de tinta. Gosto, faço amizade com os operários, eles gostam de mim, eu gosto deles. E discuto, e quero ver, e tiro uma foto de uma coisa bem feita. Toda hora, isso? Todo tempo? Agora acabou, né? Acabou. Porque não tem mais o que fazer. Não? Mas assim que eu tiver um negócio, eu sou do tipo que eu gosto de obra, porque eu vou na obra de uma pessoa. Entendeu? Quando acaba a minha obra, eu vou começar a visitar uma outra obra de qualquer pessoa. Tá tendo uma obra, eu vou falar assim, oi, posso... Gente, ficou boa essa janela, hein? Quem colocou essa janela? Joaquinzão, fala, Joaquinzão, você é bom de janela, hein? Você tem um cartão, aí eu já vou fazendo amizade. Já vai fazendo, já... E isso é uma coisa minha, flui na boa. E seu marido, como é que é? Você tá me vendo, né? Traço uma reta diametralmente oposta, você cai no meu marido. É ele. Meu marido, se ele pudesse sair na rua com um saco na cabeça, ele é tímido. Eu traduzo meu marido assim, outro dia eu tava com ele no shopping, nós jantamos. O pneu do carro furou. 11 e meia da noite, fiz uma cacete. Vai, encosta aí, Mauro. Ele encostou o carro. Nós descemos do carro, só pra você entender as nossas personalidades. Eu corro pra onde? Pro macaco. Mauro corre pra onde? Pro manual. Mauro foi ler como é que troca o pneu do carro. Horas, porque ele é um cara teórico. Mauro, se você der cinco bíblias, oito barças, ele vai... O sorriso ia até que... Ele senteu na hora, quando eu vi... Ai, meu Deus, passando... Oi, oi, pode dar uma força aqui? Veio três, corta um, loja, porra. E o Mauro, ele estava ali, encostadinho, lendo. A porca sextavada dá oito voltas, enquanto ela segura o pneu. Ele é metódico. Ele é sempre demais. Você não tem ideia. Amor, eu juro que eu tento não falar de você, amor. Eu sei que parece trollagem, mas... Elô, guardadas as devidas proporções, eu tô vendo meu marido. Tá vendo, né? Eu tô, eu tô. Eu acho que... Mas isso é bom. Imagine duas Eloísas dentro da sua casa. Duas Cristianes dentro da minha casa. Ele é ótimo. Ele é o que eu preciso na minha vida. Mas me fala, tá em cartaz com as meninas? Como é que é trabalhar com as suas filhas? Deve ser uma delícia, não é, Elô? Ah, elas são as coisas mais fofas do mundo. Tão lindas. A de 18 e a de 11, eu assisto elas. Eu fico assistindo. Babando. Babando, babando. Elas têm assinatura. Elas têm o humor delas. A primeira é filha do Lug de Paula, né? Neta de Chico Anís. Na veia. Na veia de pequenininha, cada boneca já tinha uma voz. E ela olha uma pessoa e diz assim, mamãe, fulano é assim. Ela imita igual. E a outra tem toda a energia do pai. Ela toda assim. Ela te fala uma coisa linda que vai no fundo do teu coração. Bem diferente, mas já com a veia artística também bem... Tudo super veia artística, porque o pai é diretora, ela é neta de Roberto Farias também, essa coisa. Agora é outra energia, assim. Mas é uma delícia, né? Deliciosas, lindas. Dolô, é o seguinte. Agora é aquele momento de frente para o espelho. Onde eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder de bate-pronto. Tá? Porque é a primeira coisa que vem à cabeça. Vamos. Uma mania. Ou é unha. Ai, eu também. Não acha a menor graça em... Maltratar os outros. Péssima, né? Pode respeitar. Também. Pior dieta que já fez na vida. A dieta que eu tive que cortar o café. Tipo um detox. Um item dispensável na maquiagem. Máscara. Com certeza. E batom também. Máscara e batom. Aliás, estou usando essa aqui da Dezel. Maravilhosa, sabia? Esse aplicador aqui, você não tem ideia. Olha só. Ele é perfeito porque ele pega desde a raiz do cílio, ó. Aí cresce. E o que eu acho mais bacana é que ele é resistente à umidade. Ou seja, se a pessoa é chorona, isso aqui é perfeito. Ou se você for me assistir no teatro, você também pode chorar. Se acabar. De rir. Se acabar de rir, vai dar tudo certo. Se acabar de rir, vai dar tudo certo. Eu amo essa máscara. Eu amo, amo. Não sai da minha bolsa também. Amo. Sou apaixonada. Feliz que você está usando. É. Feliz estou eu. Elô, quando você começou assim? Você começou pelo teatro, cinema? Pelo teatro. Aí fui direto. Porque o que aconteceu? Eu morava em Salvador nessa época. Eu sou carioca, mas morei em vários lugares do Brasil. E aí com 11 anos me mudei para Salvador e meus pais ficaram. Nunca mais saíram de lá. E aí quando eu tinha 19, eu vim para o Rio porque eu queria ser atriz. Então eu vim experimentar. Eu realmente queria ser até uma coisa que eu não sabia se era isso realmente que eu queria. E aí então eu começava fazendo aquelas coisas. Era chamada para fazer aquela que passa lá atrás no blackout de costa. Entendeu? Aí eu ia com dignidade. Vão falar desse vulto. Aí eu passava assim. De repente alguém dizia. Pô, aqui vulto bom. É a baiana que eu te falei. É maluca. Quer te chamar maluca aí? É maluca aí, ó. Já de lá de trás, já passava para frente. Aí eu fui indo. E assim nasceu a Heloísa Perecer. E assim nasceu a Heloísa Perecer. Para os íntimos, lolô. Lolô. Por falar em teatro, peça, cócegas. Ficou em cartaz quanto tempo com cócegas? Dez anos. Um sucesso, né? Foi o que eu acho que te lançou, né? Foi. Porque foi uma conjunção. Foi cócegas junto com a Tati. As pessoas pedem tanto cócegas, tanto de volta. Porque agora o cócegas foi responsável por uma geração, né? Geralmente quem está hoje por volta dos 20, 28, 30 e blau. Foram pessoas que viram e que curtiram tudo isso. Então a gente pensa em dar uma remontada para essa galera nova que está aí. E para o pessoal que assistiu, matar a saudade também. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, você está com cabelo branco. Inocente. Aí ela virou para mim e falou assim, ai garota, que cabelo branco que é? Isso é reflexo. Eu disse, eu sei mãe, reflexo da idade. Eu fiquei sabendo que você tem assim, é verdade que você tem medo de assombração, alma penada. Já tive muito. Como é que está isso hoje? Já tive muito, isso já melhorou muito. Porque as pessoas falam, mas você tem que ter medo dos vivos. Eu dizia, tudo bem, só que o vivo você clé, 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 tranca a portinha, a alma que passa a parede. Você segura como? Você está entendendo? Isso que me pira com a alma, porque você está no 22º andar. Você sabe, acabou a luz, o ladrão não vai subir 22º andar para poder te pegar lá em cima. Mas a alminha não precisa de elevador, ela vai na boa. Mas está melhor isso hoje? Muito melhor, porque agora como eu sou casada, o que eu faço? Eu boto o Mauro, eu durmo desse lado, ponho o Mauro do lado da porta, que se a alma chegar, pega ele primeiro. Ele já falou, pô, eu sou bucha de alma. Eu falei, você é bucha de alma. Fica aí para a alma te pegar. Você já foi bater, já foi falar com o porteiro de madrugada? Já, já desci, fiquei com o porteiro. Mas não disse para ele que eu estava com medo de alma, né? Eu falei para ele que eu estava esperando um amigo. Até porque só tinha nós dois, né? Eu não consegui mais nessa. Imagina, se ele dissesse que tem alma também, a gente ia se apoiar em quem? Eu não tinha em quem se apoiar. Então eu fiquei na minha, falei que um amigo ia me buscar. E você acabou dormindo na portaria? Dormi na portaria, mentindo que eu estava esperando um amigo. Acordava de vez em quando e falava, oi, chegou? Gente, isso não é medo, isso é paura. É, uma paura, foi uma coisa descontrole. A alma vai embora de dia, né? A alma vai, ela some, assim, eu não sei. De dia eu não tenho problema. Não tenho nenhum problema. O negócio é mais à noite. Você acha que existe algum tipo de preconceito? Porque ser bonita e no humor, você acha que existe esse preconceito? Eu acho que durante muito tempo a mulher ocupou no humor ou o lugar da gostosa, que era, né? Ou então o lugar da feia, que era engraçada, né? Ou ela era escada, sendo gostosa, sendo escada. Ou se ela era feia, ela podia ser engraçada e falar loucuras, entendeu? Sabe o que é, Cris? Eu seguro no carisma. Eu tenho isso pra mim, entendeu? Porque a comediante é aquela mulher que nada na contramão. Isso é da vida. Porque a mulher não veio pra ser engraçada. A mulher é a princesinha, aquela que não pode pedir um negócio. É, né? Teoricamente. Agora que o empoderamento tá mudando muito. Graças a Deus. Então, graças a Deus. A comediante é uma pessoa que não tem papas na língua. Se você não quer saber, não pergunte à comediante. Porque a gente fala, né? Tem uma coisa... E o humor, ele é machista. Eu acho que você quebrou com a coisa que antigamente a gente via... Quando a gente via mulher fazendo comédia, ela tinha que se impor com palavrões. É. Você não precisou disso. Eu acho que isso que te faz ser quem você é e se torna uma mulher empoderada. Porque você deu uma cara nova, uma cara gostosa. Sei, é. Uma brincadeira suave, um humor gostoso, um humor familiar. Eu acho que valorizando muito a questão da mulher mesmo. Sempre que você... É. A gente pra conseguir um espaço antes, a mulher era acotovelando. Eu acho que agora a gente vai chegar num ponto bom. Porque também acho natural esse movimento da gente sair daqui pra esse lado daqui na vida, né? Quando você quer achar um lugar e de repente você vai achar o seu meio termo. Porque o que eu digo sempre, nós mulheres, nós não queremos um lugar de homem. Eu gosto de homem. Claro. Eu quero um homem, entendeu? Agora, eu quero a mim também. Sim. Eu também, eu quero o meu lugar. Eu acho que nós mulheres é o que nós queremos, entendeu? O nosso lugar. Então eu acho que a comédia, ela tem um papel muito interessante que é o seguinte, é um papel, te dá um lastro grande. Que você pode falar sobre tudo, entendeu? Porque o humor, ele é leve. Ele te faz rir de você mesmo. Ele te faz pensar um humor bem colocado. Esse humor que eu quero na minha vida. Então vamos fazer uma, vou propor uma brincadeira aqui. Vamos, proponho. Nós vamos fazer uma brincadeirinha, vai ter uma caixinha aqui, nós vamos sair tirando peças e nós vamos ter que montar... Um personagem. Não, uma história. Olha, que ótimo. De improviso. Tá bom. Humor no improviso? Só que eu não sei fazer. Então você imagina o que vai sair daqui. Eu não acredito que você não saiba fazer. Não, não sei. Mas nós vamos fazer junto com você, eu vou tentar pegar a sua saída e seu gancho pra a gente se divertir um pouquinho aqui. Topou? Lógico. O que a gente pode fazer aqui? Vamos ver. Você quer propor alguma coisa? Não. Eu vou te seguir. Você vai só me seguir? Total. E se eu pedir pra você colocar isso na cabeça, você põe? Coloca. Então põe aqui. Mas é o menor mico que eu já paguei aqui. Então olha só, vamos fazer uma história, tá? Alô? Ela tá se arrumando aqui, ela vai ser rainha de bateria. Luciene, ela tá aqui desesperada, vai ensaiando, vai ensaiando. Isso, ó. Isso. Mas vem cá, deixa eu te falar sinceramente, ela sabe nem que é você. Ela, daqui a pouco o carro vem buscar ela aqui pra escola de samba. Vai até o chão. Isso, é. Ela não tá sabendo direito, segura no carão. Quando você não souber, segura no carão, ó. Você nem sambar, ó. Daqui pra cá, ó. Aqui não faz nada. Vivi, tô arrasando. Olha só, querida, eu vou desligar. Tá bom? Isso, isso. Tchau, tchau, tchau. Tá pra caceta. Caramba, que isso? Imagina, você vai dar sinhaca. Agora eu tô achando que você tá um pouco dura, hein? Vem cá. Então já tá saindo, ó. Já vai jogando o beijo. Vamos lá. Vai você, rindo. Paulista sambando. Isso, mas tá bem, gente. Não tá ruim, não. Agora vai. Quando eu começar, chão, 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 chão. Boa! Tá ruim, não, hein? Eu me despeço dessa linda, dessa coisa gostosa, dessa mulher luz, energia que eu amei. Descobri que eu tenho muito em comum. Muito. Então, muito obrigada, Elô, pelo carinho. Obrigada por ter dedicado o seu tempo a participar do nosso universo, o universo da Cris. Até a próxima. Já sabe, né? Gostaram? Curta, compartilha. Fala pros vizinhos, pros amigos, pra todo mundo. Porque o universo da Cris é meu, é teu, é de todas nós. É isso aí, que aqui nós fãs. Carnaval salvador, o que é isso daí? É carnaval salvador, é o que você quiser. Aqui é alegria, alegria, amor. Isso daqui, ó. Não adianta perguntar muito, que eu não sou saber dizer mais nada. Mas tamo aí, tamo aí.